Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. O Bauto Ramalete Maia. Nasceu em 18 de agosto de 1882, em Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Desencarnou em 18 de junho de 1950, no Rio de Janeiro. Na diretoria da Federação Espírita Brasileira, casa que ele sempre defendeu e honrou em quaisquer circunstâncias, exerceu os cargos de primeiro secretário e vice-presidente, desempenhando-os com elevado descontino e esclarecida inteligência. Foi ardoroso propagandista da terceira revelação e, em sua vida privada, deu sempre os mais exuberantes testemunhos de haver assimilado as verdades evangélicas. Colocou sempre, em primeiro plano, o seu ideal espírita, ainda mesmo que, com essa atitude franca, lhe adivissem prejuízos em sua vida pública e particular. O Bauto Ramalete Maia, com seu espírito conciliador e ponderado, tudo solucionava, de maneira cristã, no seio da diretoria. Era humilde e de fino trato social, a par de profundo conhecimento do Evangelho. Sua palavra, tanto na tribuna da Federação, em sessões públicas, como as reuniões de estudo do Grupo Ismael, era por todos ouvida com real agrado e proveito. Em virtude de seu estado de saúde não lhe permitir uma cooperação mais direta e eficiente, como era de seu desejo, foi, ainda assim, eleito pela Assembleia Deliberativa, realizada em 1949, membro do Conselho Fiscal da Federação Espírita Brasileira. O Bauto Ramalete Maia participava com assiduidade das sessões do Grupo Ismael, cabendo-lhe, por vezes, a presidência dos trabalhos. O Bauto representou o estado do Espírito Santo no Conselho Federativo Nacional, órgão unificador do movimento espírita no território brasileiro, sendo-lhe ali admirada a criteriosa ponderação e nobreza espiritual no trato das mais delicadas questões. Muitos foram os centros e sociedades espíritas do Rio de Janeiro que lhe ouviram a palavra serena em belas conferências doutrinárias. Bacharelando-se pela Escola Livre de Direito do Rio de Janeiro, hoje, Faculdade Nacional de Direito, o Bauto Ramalete Maia retornou ao seu estado natal, onde desenvolveu intensíssima atividade. É assim que foi. Ali, procurador-geral, procurador público, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, secretário-geral do governo, Jerônimo Monteiro, secretário de Educação, consultor jurídico do Estado, secretário de Interior e Justiça, em 1946, assumindo o governo na ausência do interventor, doutor Aristides Campos, fundador do Instituto dos Advogados, fundador da Associação de Imprensa, fundador e primeiro presidente da sociedade Amigos de Alberto Torres, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Representou o seu estado como deputado federal em várias legislaturas. Aqui no Rio de Janeiro, foi professor de Direito Civil e de Direito Comercial na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, atual Faculdade de Direito da Universidade do Estado, e destacado membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Em todos os cargos que ocupou e nas diferentes funções que desempenhou, o doutor Ubalto, Ramalete Maia, foi sempre uma figura querida pela sua finura, admirado e acatado pelos seus dotes intelectuais e morais e pela interessa de caráter. Ao desencarnar, deixou uma descendência bem encaminhada na vida. Em reunião de 27 de julho de 1950, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil prestou merecida homenagem ao doutor Ubalto Ramalete Maia, membro daquele conselho. O Jornal do Comércio, em sua edição de 28 de julho, publicou a ata daquela reunião. A passagem do doutor Ubalto Ramalete pela Federação Espírita Brasileira se caracterizou pela lealdade, pela firmeza de convicções, pela sua grande cultura evangélica e pelo amor ao trabalho. Por tudo isso, pela sua vida, o Ubalto Ramalete Maia está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira